Olá meus amigos, estamos chegando aqui num recanto da Lajinha, recanto da Lajinha, estamos aqui ao vivo Estamos aqui com o nosso irmão Gabriel, Cristiane, chegamos nesse momento aqui Recanto da Lajinha, aqui em Aparecida de Goiânia, olha a lindeza aqui Olha aqui a lindeza, aqui uns peixes aqui, mas capaz que eles já tiraram os peixes Aqui está tudo cheio, na época que a gente veio aqui, na época que a gente veio aqui está tudo cheio Está lá embaixo agora, estou seco, está vendo aí, mas eu acho que capaz que os peixes estão aqui dentro ainda Pouquinho peixe, mas capaz ainda tem aqui ainda Aqui tinha cápolas, tinha cunaré, tinha caranha Aqui é muito lindo, aqui é muito top Deixa eu te mandar um banhozinho ali Vamos banhar o neném não ou não, Gabriel? Vai banhar o neném não? Não Bom demais, mano Chique o lugar aqui Muito chique o lugar Gabriel mais para o seu filho, Cristiane Os bebês brincando de bola aqui Que é lindo, viu? E você que nunca veio aqui, recanto da Lajinha Você que nunca veio aqui é que é... É chique, viu? Que é bonito Olha a lindeza aí Paraíso aqui Parece que eles tiraram os peixes daqui tudinho já, não tem peixe queimar não Seca, né? Aí você não bota a cola toda, só faz a mão aqui, porque essa aqui pode ficar no meio A câmera Uhum Deixa eu me filmar aqui E aí, irmão Gabriel, tomou um banhozinho aqui agora, ó Ó Dá para aparecer aí, tá, irmão Gabriel? Ô glória a Deus, aleluia Nunca viu a fartura da vida, né? Ê, Valdeus, só É, você perdeu, Valdeus, só Ai do céu Isso aqui sai toda a miséria da vida da gente Toda a mal sorte Tá vendo bem? Tá vendo A gente já está bem indo, vai embora, em nome do Jesus Bem, estou de cabeça, vai embora, em nome do Jesus Sai, sai, em nome do Jesus Rapaz, foi Foi maravilhoso, vamos, Gabriel Vamos Você quer banhar agora? Eu não Daqui a pouco tirar as bermudas aqui Papaz Ô, sapato Deixa eu dar um paus aqui Deixa eu dar um paus lá Aqui, aí, aí O que?